Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo vai fugir um pouquinho da nossa rotina aqui de vídeos, né? Mas tem uma inscrita aqui que tá sempre nos meus vídeos, tá sempre comentando, e ela pediu pra eu explicar como que eu faço pra editar minhas matrizes no programa em bird. E, gente, a gente tá aqui pra isso, né? Um pra ajudar o outro. Então, espero que vocês entendam. É um vídeo rapidinho. E, amiga, Elaine, se você não entendeu, se você precisar de mais alguma ajuda, me chama que eu vou tentar fazer melhor, tá bom? Mas eu sou péssima, assim, pra explicar. Mas a gente vai se acertando e não tem problema nenhum eu fazer outro vídeo pra você, tá bom? Me fala direitinho, é que ela não tem Instagram e não tem Facebook. Me fala direitinho aqui embaixo qual é a sua dúvida, né, maior. Tem muitas outras pessoas me pedindo outros vídeos, por exemplo, do kit de cozinha que eu fiz, pra mim fazer vídeo de passo a passo. Eu vou fazer também, tá? Só tem um pouquinho de paciência comigo, porque eu tô com bastante encomenda aqui no ateliê, mas eu vou tentar dar atenção pra todo mundo, tá bom? Um beijo e fiquem com o vídeo. Gente, tem muitas pessoas me perguntando, pessoas que mexem com máquina de bordado, me perguntando como que eu edito minhas matrizes, né, no programa Embird. Eu uso o Embird 2015, né, e aqui, ó, vou fechar tudo pra mostrar como que eu faço. Ó, eu venho aqui na minha pasta, né, a minha pasta aqui, aí eu procuro o que eu quero, né, vocês devem ter a pastinha de vocês também, por exemplo, essa bailarina aqui. Aí, eu vou entrar no Embird, aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou aqui em cima, ó, editor. Aí, eu vejo o que eu quero fazer aqui, ó, por exemplo, vou deixar ela na horizontal. Vou virar ela, eu edito, eu faço o que eu quero, se eu for fazer no bastidor maior, eu vou e coloco no bastidor maior, aí eu coloco, ajeito ela aqui, vou na letra aqui, ó, escrevo o nome. Pronto, ó, escrevi o nome aqui. Aí, eu vou aqui em propriedades, aí eu vejo se tá bom o tamanho do nome, eu vou aumentar, vou aumentar aqui um pouquinho. Acho que vai ficar grande, mas vamos lá. Aí, vou aqui em ok. Ó, aí eu ajeito aqui no lugar que eu quero, ó, ficou bom. Eu ajeito no lugar que eu quero, confiro como que está aqui em 3D, ó, como que vai ficar o bordado. Aí, eu fecho. E aí, vamos lá pra parte que todo mundo me pergunta, que é a parte de salvar. Ó, eu venho aqui em File. File. Save as... Eu leio tudo errado, viu, gente, que eu não sei falar inglês. Aí, aqui, ó, já tá selecionando, né, que ele é PES, já tá certinho, e eu vou em OK. Aqui é a minha pasta, que eu vou salvar, o nome da minha pasta é 2021, e aqui tá o nome da matriz. Eu só vou colocar aqui Maria, que é o nome que eu tô bordando, e vou salvar. Ó, ok. O meu, não sei porque meu emberge tá aparecendo isso daqui, mas provavelmente no de vocês não vai aparecer. E salvei. Aí, agora, eu vou lá na minha pasta 2021. Já está aqui, né? Aí, eu vou procurar aquele lá que eu salvei. Deixa eu atualizar aqui, porque ela já tava aqui. Pronto, ó, eu atualizei. Aí, ela apareceu aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou clicar aqui, ó, nela, né? Aí, eu vou clicar com o botão direito. Aí, vai ter as opções aqui, ó. Vou colocar enviar para. E depois, eu vou colocar aqui, ó, na minha unidade de USB, meu pendrive. Aí, eu envio e pronto. Aí, eu vou abrir aqui, ó, o meu pendrive. Ela está aqui, ó. Tá vendo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Bom, Elaine, esse vídeo foi para você, né? Que pediu para me explicar como que eu passo minha matriz pendrive. E tá aí como que eu faço. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Espero que todo mundo, né, tenha entendido que eu tentei ajudar a Elaine. E, gente, muito obrigada por terem me assistido. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!